ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Amazonas está entre os 10 estados do país com os mais altos índices de mortalidade de mães e bebês em maternidades. Homem é preso suspeito de agenciar adolescentes na zona norte da capital. Na zona leste, grávida de 3 meses, é assassinada na frente de casa. Também na zona leste, mulher denuncia o próprio filho à polícia por ter furtado a motocicleta que ela usava para vender sopas. Faixa Azul volta a ser de uso exclusivo para ônibus, táxis e transportes de emergência. As multas já são aplicadas. No esporte, as meninas do Iranduba enfrentam as argentinas em busca de vaga nas semifinais da Libertadores. E ainda, mulheres que lutam contra o câncer no Lar das Marias se unem para fazer um Natal diferente. O Jornal em Tempo deste sábado começa agora. Muito boa tarde para você. O Amazonas está entre os estados do Brasil com maiores índices de mortalidade neonatal. O levantamento registra mulheres e crianças que morrem durante ou após o parto nas maternidades. Dona Lucimar não consegue conter o choro ao entrar no quarto da filha e da neta, que morreram no início do mês, a maternidade Balbina Mestrinho. O enxoval estava pronto para receber a menina. Está doendo muito, muito mesmo, de olhar o quartinho dela, que nós preparemos a chegada da bebê dela. E para a gente olhar e não ver mais ela, muito doído mesmo, muito mesmo. A revolta da família da jovem Maria Eduarda Custódio, de 17 anos, que morreu no último dia 6, é que houve demora para o atendimento. Aí a minha esposa foi, levou ela para fazer o tração. Aí quando demorou um pouquinho, minha esposa veio de lá chorando com a minha filha, chorando. Eu disse, o que foi que aconteceu? Eu disse, a criança morreu. Eu disse, olha só o que aconteceu, a demora aí, dizendo da fita amarela, dizendo que era emergência. Segundo a família, a jovem ainda passou 17 horas com o bebê morto dentro da barriga. Engraçado, 2h30 da tarde, para 5h30, e a minha filha teve a criança ao normal. E eu falei, por que não tiraram na hora que ela estava, na hora que disseram que a criança tinha morrido? E agora o que aconteceu? A minha filha pegou uma enfermidade, né, aí dentro, e o caso da morte de uma criança dentro, claro que ela ia infectar. No dia seguinte, Maria foi levada às pressas para o centro cirúrgico. Já era tarde. Quatro dias depois de dar entrada na maternidade, a adolescente veio a óbito. A morte da adolescente e da filha dela é apenas um exemplo do que tem acontecido nas maternidades do Amazonas. O Estado está entre os 10 com os maiores índices de mortalidade neonatal do Brasil. Segundo a Associação Amazonense de Ginecologia e Obstetrícia, este ano, 40 mulheres já perderam a vida nas maternidades do Estado. Ano passado, foram 45. As principais causas hoje são sangramento, hipertensão e, principalmente, infecção. Então, são causas que podem ser combatidas com o trabalho efetivo entre os médicos, a equipe multiprofissional e as condições de trabalho que o governo deve oferecer. Outro dado assustador é a quantidade de crianças que morreram nas maternidades. Segundo a Asago, já foram pelo menos 100, só na maternidade Ana Braga, que é a maior do Estado. O Amazonas está entre os seis estados do país com mais registros de óbitos neonatais. Nós precisamos conscientizar os médicos da importância do problema e atualizar com conhecimentos científicos. Então, estamos trazendo dois colegas, um de Minas Gerais e outro do Rio de Janeiro, para a gente alinhar protocolos, diretrizes para serem implantadas o mais rápido possível nas maternidades do Estado. A Secretaria Estadual de Saúde informou em nota que tem trabalhado para reduzir essas mortes. Segundo a Suzão, o Estado diminuiu de 76 mortes maternas em 2014 para 45 ano passado. Este ano, já são 40. Uma mulher grávida de três meses foi executada a tiros na noite desta sexta-feira na Zona Leste. A polícia acredita que o crime pode ter relação com o tráfico de drogas. Este vídeo mostra o desespero de familiares da jovem, de 26 anos, minutos depois dela ser baleada. O crime foi na pista da raquete, no Nova Vitória, Zona Leste de Manaus. Passava das dez da noite, quando os criminosos chegaram. A vítima estava sentada na frente de casa com o companheiro e a tia, quando uma dupla não identificada chegou em uma motocicleta. O garupa desceu do veículo e atirou uma vez no peito da vítima. Em seguida, ela tentou correr para dentro de casa. Foi o momento em que ele atirou mais uma vez, na cabeça dela. Foram sete tiros disparados pelos assassinos, mas somente dois atingiram ela em Carolina e Souza de Souza. Ela chegou a ser levada para o hospital, mas já deu entrada sem vida. A vítima era ex-presidiária. Já havia cumprido pena por tráfico de drogas. Eu estou muito surpresa, porque se ela estava devendo para a justiça, ela apagou. O tempo que ela fez algo errado foi no passado. Agora que ela estava se regenerando, segunda-feira ela foi chamada para ir para uma empresa. Ela já ia começar segunda-feira. Ela em Carolina estava grávida de três meses. Ela deixou outros dois filhos. O corpo dela foi velado nesta casa, no Jorge Teixeira, também na Zona Leste. E já nas Nona Norte, um homem foi preso suspeito de exploração sexual. Ele usava um barco como fachada para prostituir as jovens. No local, três menores foram resgatadas. Marconde Souza de Oliveira, de 46 anos, foi preso no Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. A prisão foi durante a Operação Arpócrates, que tinha como objetivo combater a poluição sonora causada por alguns bares da área. No momento da chegada dos policiais, a equipe identificou um bar, onde o som estava bastante alto. No local, haviam dez homens, cinco mulheres e três adolescentes com idades entre 15 e 17 anos. Esse aqui era o bar que funcionava como ponto de prostituição no bairro Monte das Oliveiras. As três adolescentes confirmaram à polícia que estavam no local para fazer programas sexuais. E que Marconde era o agenciador delas. E estava bem caracterizada a casa de prostituição, porque tinha o quarto onde elas faziam a prática sexual. Elas tinham uns armários que cada uma tinha o seu compartimento, que era trancado com cadeado. No local, a polícia apreendeu um notebook, uma máquina para recebimento de cartão de crédito, um pendrive, um adaptador, um DVD, 250 reais em espécie, além de celulares e dois cadernos com informações dos nomes das jovens e os valores que eram recebidos por cada programa. Elas eram contratadas, ele tirava foto delas do pescoço para baixo, oferecia para o cliente, tinha uma tabela de preço. Geralmente era 50 reais, ele ficava com 25 reais e dava 25 reais para as garotas. As meninas foram encaminhadas para um abrigo da capital. A polícia agora trabalha na identificação da família das menores. Marconde foi autuado em flagrante por favorecimento à prostituição e encaminhado para uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. Pela nossa experiência, será a ponta de um iceberg, considerando que tem várias mídias e essas mídias serão pereciadas para possivelmente identificarmos novas vítimas e também novos autores. A seguir, Faixa Azul volta a ser de uso exclusivo para ônibus, táxis e transportes de emergência. Nós voltamos já! Obrigado! 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 Obrigado!